A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 27 a 32 Naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construíssepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas, completai pois a medida de vossos pais. Caríssimo irmão, caríssima irmã, sinceridade, clareza, abertura de coração, superação da hipocrisia, superação da tendência ou tentação de ter duas caras como o nosso povo costuma dizer, superação da duplicidade que estraga profundamente o relacionamento entre as pessoas. Quando esse relacionamento tem a marca do fingimento, tem a marca da falsidade. Nosso Senhor se encontrava com os fariseus, com os mestres da lei e ele os chamava de hipócritas. O hipócrita é aquela pessoa fingida e Jesus até explica, é como uma sepultura cheia de podridão por dentro e pintada, muito enfeitada por fora, mas na realidade lá dentro as coisas não estão bem, não podemos ser assim. Gosto até de refletir com as pessoas quando dialogo com elas, quando procuro orientá-las, aquelas que vêm ao encontro da gente, costumo dizer assim, Será que, comparando a nossa vida como uma casa, será que existem quartos escuros nos quais nós não entramos? Existem situações dentro de nós que não somos capazes de enfrentar, de lutar para vencer os nossos próprios defeitos? Essa pergunta pode ajudar-nos a fim de que cresçamos na sinceridade, na autenticidade, na honestidade diante de Deus e das pessoas. É a palavra de vida eterna.